Oi pessoal, bom dia a todos, né Atay? Oi pessoal, bom dia a todos Espero que tudo esteja bem, né Atay? Hoje aqui, Atay, mais uma vez chovendo, não foi? É, mais um dia de chuva, né? Foi chovendo sem parar, não é? É verdade Deu uma paradinha agora, não foi? Pessoal, olha como é que tá aqui Aí agora, Atay, vamos na rainha, né Atay? É, vamos na rainha rapidinho, enquanto não tá chovendo muito, né? É Pra ir comprar uma pescada que é sardinha, né? Como vocês conhecem, eu acho, pra dar uma macarronada É, só que Natalia vai fazer uma receitinha hoje, né? Hoje é Que é o que, Atay? Que hoje vai ser uma macarronada com sardinha É isso aí, Atay fez uma vez no canal, não foi? Foi, foi Faz tempo, faz de ano, né? Aí a gente vai fazer hoje novamente Isso Pra mostrar pra vocês E olha como é que tá Chuva, viu? Agora, tava pausando o vídeo, pessoal, aqui, Atay Vamos na rainha, né? Pronto, pessoal Temos aqui pra rainha agora, ele, Natalia E quando a gente chegar em casa, a gente volta pra convidar com vocês Pessoal, a gente tá vindo no caminho aqui, né, Atay? É Tá aqui com frio danado E olha a chuva que a gente pegou, não é, Atay? Pegamos a chuva da porta já Olha como é que tá os caminhos, pessoal Alagado, não tá, Atay? Uhum Pensa, meu, chuva Paramos aqui debaixo de um pé de manga Pra ver se conseguir parar um pouquinho a chuva Mas a chuva tá forte, não é? Eita, meu Deus E aí, tá, vamos curtir no ar? Vamos curtir no ar porque a gente tem que chegar molhado na rainha Já tem molhado mesmo, não é? É Bom, pessoal Aí agora o vídeo Vamos curtir no vídeo só em casa, né? Sim Pra não dar problema no telefone Porque tá chovendo muito, não é, Atay? Tá, tá, muito medo Chovendo bastante, olha Eita Pronto, pessoal Mas chegando em casa, a gente curtir no vídeo pra vocês, não é? Neblina e chuva ao mesmo tempo Bom, pessoal Chegamos aqui faz um tempinho já Chegamos todo molhado, pessoal A chuva foi forte no caminho Chegamos lá no mercado todo molhado A gente nem gravou lá Chegamos faz um tempinho já Tomamos banho, trocando de roupa Porque chegamos todo molhado, pessoal E a chuva Continua aqui Deixa eu mostrar aqui O que a Natal tá aqui, ó A Natal tá aqui E aí, Dati Pronto, pessoal Aí, tá chegando na rainha, não foi? Foi E a Natal aqui vai começar a receita já, não é? É O macarrão tá cozinhado, não é? É O macarrão aqui pra cozinhado Pra fazer o macarrão Na pescada, não é? Sim Tá aqui cozinhando fogãozinho a lenha Pense no frio A gente se moeu todinho Vai dar uma caminha? Se moemos todinho Mas a Natal já tinha sal? Já Coloca um pouquinhozinha lenha, pessoal Cerâmica Tá ali Ali a cerâmica e as massas Falta só o pedeiro pra ver me colocar Temos que não pra ele grudar, né? Isso Mas aqui a gente tá usando a brusinha que o José tá moldando, foi? Foi Manda um abraço pro José aí, Até Oi José, um abraço pra você, viu? Vamos, pessoal Cerâmica tá ali Vamos, pessoal E aí, Até, você vai fazer o que aqui agora? Eu vou fazer uns preparados pra fazer o macarrão, né? E aí, Até? Hum Vou usar o que? Vou usar um leite de mato só Uhum Vou usar a cebola E parece um pimentão e pimentão e pimentão Hum, que bem, Até Cheiro verde, né? É Fazer meia cebola, né? Só Não vou usar nem todas Hum, só um pouco, né? É Só pra preparar o molho É E aí, pessoal Nossa, tá ali cortando E aí, mãe, tá aqui, né, mãe? Ô, Vitor Tô aqui na luta, Vitor, né? Fazendo o almoço Oi, pessoal Bom dia a todos Isso, mãe Já fez o que hoje, né, mãe? Hoje, Vitor, já preparei Hum, mostra aí, mãe Aqui já tá com o pano esfriar aqui Uhum Olha, tem arroz Arroz Tem chuchu no óleo, né? Chuchu, mãe Tem frango assado Hum, né? Tem feijão aqui Feijão Esse aqui é o macarrão do... Sim, da macarronada, né? Da macarronada, né? É isso Usado aí com a vasilha ali Tem vontade de cortar? Terminei a minha Eu vou cortar a primeira cebola Porque eu vou dar uma refogadinha no óleo Antes do negócio Logo na cebola, né? Tá, é Uhum Ali, ó Tomate Encontro E agora tá refogando Passar a cebola pra refogar, né? É Faz um ano Já tá feia Essa receita, não foi? Foi, vai vir um ano Vai vir um ano Foi, lá foi meio que no começo do canal, não foi? Foi Já tá fez macarronada Macarrão com pescada É Agora estamos aqui novamente, pessoal O macarrão tá aqui, né, mãe? Uhum Uhum Usado pra depois A gente leva a pescada, não é? Eu tô comendo buraco Comendo buraco, mãe É isso aí E a chuva continua, pessoal, ainda Chuva Continua Deu até uma esterradinha aqui agora Mas quando eu ia lá, tá Comprar a rainha Comprar as pescadas Era chuva no caminho Até mostrei um pouquinho no vídeo Pra vocês verem E o meu, pessoal Alguns já estão Sustando mais boneca ainda Pode até ver ali Deixa eu mostrar direitinho Aquele ali, ó Tá sustando boneca Ele e outros ali também Estão tudo sustando bonequinha Esse aqui é pro São João, pessoal Pra gente comer assado na fogueira Ô, coisa boa, viu? Pode ir aguardar aí Que a gente vai fazer vídeo Fica bem bacana Reunir a família Pra fazer um vídeo na fogueira E vocês vão A família toda reunida Ô, coisa boa É aqui, pessoal Tô na bonequinha A gente começou a chover de novo Tem que sair daqui Mostrar a gostei direitinho Aqui, ó Só tô na bonequinha Já, vermelha Tem que sair daqui Senão Dá problema no celular A gente vai roxando novo Isso parece Também até o barulho dela É assim A gente tira um pouquinho E bota a chuva E os meninos estão bonecando, né, mãe? Tá, Vitória Estão tudinho já Já tá saindo As bonequinhas, né? Ó lá Se Deus quiser Na fogueira Eu acho que tá bom, viu, mãe? Pra Me assar na fogueira Quase um mês, né? É, quase um mês Na fogueira, né, mãe? Ela podia ir 23 e São João E eu já vi Quanto? Já vi 26 Quanto mês assim, né? É, um mês na fase, né, mãe? Ah, já tomou Já Eu acho que tá, também Pra gente comer A gente vai laçar na fogueira Com certeza, né, mãe? Fica muito bom, viu? Fazer um fogueirinho Fazer um vídeo É mostrar aí, gente Pra vocês, né? É, isso aí, mãe Fica muito bom Sim, Atalha Pronto, agora eu vou só Dar uma ressaltadinha Que dá esse bolo Que vem aqui de loja Uhum Tá aqui, ó Aí eu vou colocar Um pouquinho de colorado Pra mim É bom, né? Colocou um pouquinho De colorado, foi? É, só um pouquinho É Uma coisinha Uhum Uma coisinha Mais vermelha Laranja, né? Fazer essa receitinha Pra moça Tá, já chegando a época Do São João, né, Atalha? É, graças a Deus Você gosta dessa época? Adoro É muito bom, né? Milho assado Foi, Atalha? A cebola A cebola Milho assado Sim Pessoa pescada, né? A gente pode ganhar e comprar É porque o São João Milho assado Comida de comilho, né? Fogueira Pra só ficar na beira Fogueira Se esquentando Modo frio É muito bom, viu? É bom demais Quem gosta aí Deixa aí nos comentários É Não, pessoal É aqui eu coloco As duas pescadas Aqui dentro Com molho Muito tudo, né? Uhum Vai ter um pouco de óleo aí Mas não fica muito Não tem problema, né? Não Porque senão O molho da pescada Só não dá É porque é muito macarrão Não é? É É de pão Tem duas pescadas Aqui Acho que o pessoal Conhece como Sardinha enlatada, né? É, sardinha enlatada Mas por aqui Acho que se você for aqui Em algum lugar A gente chama de pescada É aqui Só misturar A massa era todinha Vai misturar com O óleo e a cebola Que já tinha Tem que amassar todinha, né? Uhum Fazer Receitinha aí Então é aqui Amassada todinha Pra ela ficar assim Com molho e misturar, né? Uhum Pra ficar com molho mesmo Porque ela fica bem grossinha Aí por aqui Assim mistura no macarrão, né? É A gente vai colocar tomate Cente E comentar um pouquinho aqui Aí depois só misturar no macarrão Aí como colocar o coentro Tem que refogar um pouquinho? É Descubrar Dá a cozinhar dentro, né? Muito bem Entender certinho como é que funciona Pronto Colocou um pouquinho de sal, não foi? Foi Só um pouquinho Só um pouquinho Agora é cheiroso, né, Atay? É, muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Vou colocar as verduras, né? É E os pães que tem E os pães que tem E os pães que tem E os pães Dá, Atay, aí, mano Não, não vem na culinária Cozinha bem, né? É Tem ideia que você dá uma refogadinha Esperar Ao invés de pegar um pouquinho do tempero na pescada Sim Aí eu tô pronto Vou misturar É isso aí Muito fácil E muito delicioso, viu? É bonito, né? É verdade E aí, Atay? Aqui já tá pronto, né? Ficou tá misturando o macarrão, já Ó, aqui, ó Já tá pronto, não tá? Já O molho ficou pronto Olha, mas é cheiroso, né, mãe? É que vai dar um cheiro, tá, Vitor? Cheiro maravilhoso, viu? Uma delícia, gente Olha o molho Tá o macarronado, né? E aqui Dá o macarrão E agora é misturar Atay já lavou a mão direitinho Não foi, Atay? Já Tô lavando o trato agora mesmo É Lavou a mão direitinho pra misturar o macarrão Fazer o macarrão com pescada Completar no almoço Aí hoje também tem frango frito Não tem mãe que me fez? Tem frango frito, né? É Feijão, arroz Feijão, arroz Macarrão com pescada Um pouquinho de chuchu refogado, não foi? Hoje tem tudo, né? É O molho ficou bem completo mesmo É Ficou muito bom o molho hoje Olha aí Eita, ficou pronto? E aqui, pessoal, o macarrão já tá pronto Olha aqui, ó Delícia, né? Uhum É muito bom isso aqui Agora tá cheiroso, viu, não tá? Tá Cheiro delicioso, viu? Cheiro forte, viu? E aí, dá conta de provar já? Já vamos almoçar Vamos provar? Vamos lá pra cozinha Pra dar uma cozinha pra gente almoçar A gente almoçar aqui, pessoal Mãe tem ali Colocando ali com o mesinho Pra gente continuar o vídeo Prontinho, minha gente Tá aqui, o almoço já tá pronto Olha aqui, ó Já tá colocando a macarrão Nada pra provar, não é? Tá aqui, ó Aí tem o frango frito Chuchu, arroz, tudo Olha, tá aqui a frango também Pra gente almoçar hoje Né, mãe? Isso, Vick, né? O almoço hoje ficou muito bom, viu? Tá uma delícia Aí, pois é, pessoal Olha aqui, macarrão com pescado Delicioso que ficou aqui, viu? A Maria, aqui, eu tô comendo Tinha isso aqui, viu? Que minha gente Ela já tá aprovando, né? Até ali, ó E aí, tá? Ficou gostoso? É, eu e a Natália, menina Só ouça Marinho, macarrão com pescado É uma delícia aqui, aí Vocês gostam muito, né, mãe? Eu sou minha preferida, né? Hum, gostam demais Comenta aí Pra vocês gostam, né? Deixa eu tampar aqui um pouquinho Pronto, pessoal Agora aqui tá a Natália e o Vito, né? Se deliciando, né? Natália Nessa macarronada deliciosa A Natália foi logo na macarronada Eu também, gente Vou logo na macarronada Que eu adoro, minha gente É uma macarronada, né, Vito? Eu gosto bastante De arroz com frango, eu E o Vito é arroz com frango, né? É da minha comida favorita É, da minha comida favorita, né? Mas depois, se quiser também Comer macarrão, né? É isso aí, minha gente Ah, por exemplo, eles já estão almoçando Aí depois eu vou almoçar Mas vai um bem, né? Eles chegam já Pra mais almoçar E é isso aí, gente Tá delicioso mesmo? Muito bom, né? Tá bom, né? Não tem como Não tá, gente Tem aqui até Esse chuchu refogado Ficou muito bom, né, mãe? Sim, é O chuchu refogado Eu adoro chuchu também Refogado, gente Pois, gente É isso aí, minha gente Fizemos esse vídeo hoje A Natália fez Espera aí que vocês gostem, né? Estamos justiçando Aqui comendo, olha Os dois amores da minha vida, gente Tá comendo, né? Adoro fazer o almocinho pra ele Pra nós tudo, né? Pra meu esposo Adoro fazer a comida Fico toda feliz Quando estão tudo comendo E achando bom minha comida, gente Pois é isso aí, minha gente É isso Vamos lá encerrar o vídeo Vamos lá encerrar o vídeo Se quiser, mãe Vamos, né? Uhum Foi isso aí, minha gente Espero que tenham gostado Todos vocês que acompanham a gente Obrigado É, mãe A todos que acompanhou Obrigado de coração, viu? Porque estão chegando agora Nosso canal Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a vocês Todos E é isso aí, é? E um abraço a todos, né? Um abraço a todo mundo, pessoal Obrigado a todo mundo Que acompanhou mais esse vídeo É isso Espero que tenham gostado Comenta o que achou aí E tchau a todo mundo Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Vem assistindo E até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí, minha gente Tchau a todos Tchau, pessoal Um abração aí A todos vocês Tchau Beijo, um abraço Fiquem com Deus todos Tchau, tchau 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 Tchau